do Círculo do Anselmo Nossa Irmã Maria Quitéria Nossa Irmã Maria Quitéria Irmãos Dirigente do Círculo do Anselmo Também Nossa Irmã Elisabeth Vocês vão conhecendo quem é quem Eu falei para elas para elas irm dar sorrindo Isso A nossa irmã Rosineia Tem quem está sorrindo Olha para a nata e veja o seu rio Isso Glória a Deus Nossa Irmã Cleonil Que é a mais bonita de todas As regis do conjunto Nossa Irmã Vá para a nata e veja o seu rio Pela fé Nossa Irmã Rosine Nossa Irmã Rosine Nossa Irmã Cristiane Estou confirmado Componentes do conjunto Nossa Irmã Ana Nossa Irmã Ana Nossa Irmã Danila Nossa Irmã Danila Nossa Irmã Eliane Pela fé Posso mudar Pela fé Nossa Irmã Ediane Nossa Irmã Nossa Irmã Nossa Irmã Fátima Nossa Irmã Gisele Não há muralhas Que me clarece 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 Sempre tenho a luz em mim, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Nossa irmã Leandina, nossa irmã Milza, nossa irmã Noêmia. Nossa irmã Lourdes, nossa irmã Maria, nossa irmã Célia, também a nossa irmã Regiane. Nossa irmã Rebeca, nossa irmã Sueli. Amém. 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 Não pare de alcançar, não pare de lutar A mensagem que eu não chego, nunca deixe de negar Não pode deixar, não pare Não pare Não Não pare 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 Não pare, ó igreja, não pare, ó igreja, não pare. Ó igreja, não pare, ó igreja, não pare. Ó igreja, não pare, ó igreja, não pare. Ó igreja, não pare. Não morreu, está pulsando forte dentro do meu coração. O teu sonho, a promessa escrita, pôs sua fortemente. Eu não entendo como o tempo me jogou lá dentro de um poço. Eu não entendo como o tempo me jogou lá dentro de um poço. Eu não entendo como o tempo me jogou lá dentro de um poço. Eu não entendo como o tempo me jogou lá dentro de um poço. Eu não entendo como o tempo me jogou lá dentro de um poço. Eu não entendo como o tempo me jogou lá dentro de um poço. Eu não entendo como o tempo me jogou lá dentro de um poço. Eu não entendo como o tempo me jogou lá dentro de um poço. Eu não entendo como o tempo me jogou lá dentro de um poço. Eu não entendo como o tempo me jogou lá dentro de um poço. Eu não entendo como o tempo me jogou lá dentro de um poço. É impossível, mas meu Deus é diferente As circunstâncias tão difíceis do meu sol Hoje é o mesmo que está no ar, é quem me aprova Seu rei que morre, mas meu Deus é muito bom Sua hora exata não se encaixa no meu mundo Passar o tempo e posturar com sua graça O seu relógio é diferente da minha casa Seu rei que morre, mas meu Deus é muito bom Sua hora exata não se encaixa no meu mundo Passar o tempo e posturar com sua graça O seu relógio é diferente da minha casa Seu rei que morre, mas meu Deus é muito bom Seu rei que morre, mas meu Deus é muito bom Ele se formou a boa hora em minha vida Seu rei que morre, mas meu Deus é muito bom Seu rei que morre, mas meu Deus é muito bom Seu rei que morre, mas meu Deus é muito bom Seu rei que morre, mas meu Deus é muito bom Seu rei que morre, mas meu Deus é muito bom Vírião Seu rei que morre, mas meu Deus é muito bom Obrigada.